Em relação à substância que é a substância que dá a onda, que dá o barato, que deixa a pessoa chapada, que deixa a pessoa doidona, aérea, leve, essa substância, originalmente encontrada na cannabis, é o THC, o tetra-hidro-cannabinol, delta-9-THC, que ele gera essa sensação de euforia, né, da pessoa ficar mais alegre, é a substância que tem o maior poder analgésico, é a substância que dá o apetite, que dá o que a gente chama popularmente de... Larica. Larica. Mas vamos lá, você falou analgésico. Analgésico. A gente tem um outro medicamento analgésico, que é a cocaína, e derivados dela. Sim. Ela substituiria em alguma situação a analgesia... Não, a cocaína não, estou falando. A analgesia, o princípio analgésico, ele substitui? Algum medicamento anti-inflamatório, por exemplo? Sim. Sim, com certeza. Inclusive, para um uso crônico do medicamento, ou seja, um uso de longo prazo do medicamento, é muito menos prejudicial para o organismo a pessoa utilizar um derivado da cannabis do que utilizar um anti-inflamatório, como o ibuprofeno, ou uma nimesulida, ou um diclofenaco da vida. Por quê? Os anti-inflamatórios não esteroidais, essa classe que eu acabei de falar, nimesulida, ibuprofeno, o cetoprofeno, o deocil, que é o cetorolaco, trometamol, todos esses... O deocil é bom. O deocil é bom. Todos esses medicamentos, sendo anti-inflamatórios não esteroidais, eles são muito prejudiciais, principalmente para a nossa saúde renal. Então, a principal causa de lesão renal aguda medicamentosa, aguda e crônica medicamentosa, é justamente o uso indiscriminado e prolongado dos anti-inflamatórios. Então, a gente não pode utilizar um anti-inflamatório por mais de 5, 7 dias. Só que a pessoa sente dor anos, décadas. Então, como que ela vai tomar um medicamento que ela não pode tomar mais do que 5 dias por anos, décadas? Então, aí que entra, aí que é legal a cannabis, porque ele é um medicamento muito seguro, que não tem efeitos colaterais muito graves, ainda mais se utilizados na dose correta. Então, para o tratamento da dor crônica no longo prazo, na minha opinião, como médico, essa aqui é a melhor opção. Melhor do que analgésico, como o dipirona, como o paracetamol. Paracetamol, principal causa de transplante hepático do mundo. Dipirona, proibido em vários lugares, nos Estados Unidos, inclusive. Então, existem estudos mostrando que a dipirona, quando comparada ao paracetamol, ela, inclusive, pode causar um dano hepático maior do que o paracetamol. Só que, como não tem nos Estados Unidos, não se estuda a dipirona. Então, aqui no Brasil, a gente produz muito pouca ciência, infelizmente. Então, na minha opinião, para dor, longo prazo, melhor do que a dipirona, melhor do que os analgésicos, melhor do que os anti-inflamatórios não esteroidais e, obviamente, sem sombra de dúvida, melhor do que os opioides. A gente, nos Estados Unidos, por exemplo, 70, 80 mil pessoas morrem por ano por conta dessa epidemia de vício em opioides, que é um medicamento que gera uma dependência química, psicológica, muito intensa. Então, na minha opinião, como médico, os derivados da cannabis para o controle da dor crônica são a melhor opção, sem sombra de dúvida. E aí, nós estamos falando de qual princípio ativo? A gente está falando de um canabidioide, do delta-8, do CBD, que é o canabidol, do CBG, que é o canabigerol. A gente está falando de qual? São centenas de canabinoides. E, além dos canabinoides, também tem os terpenos, as substâncias que são contidas nas flores, nas frutas. E também a cannabis, por ser uma planta, por ser uma flor, também contém terpenos. Então, dos canabinoides, e aí a gente está falando aqui associado ao controle da dor, correto? O THC, com certeza, é o mais potente para o controle da dor. O canabidiol, ele não é tão potente assim para o controle da dor, por isso que tem muita... Aqui, a gente começou com o canabidiol isolado. Acho que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. O canabidiol isolado, que é vendido na farmácia, com tarja preta, ele não é um bom analgésico. Então, a gente vê, já veio paciente para mim, falando até a mãe de um médico também, ortopedista, que tomava o canabidiol isolado, altas doses, e não melhorava, porque o canabidiol isolado é um péssimo analgésico. Então, das substâncias canabinoides, as que têm maior potencial de controle da dor, de controle álgico, é o THC e também o CBG, o canabis geral. Mas é interessante que essas substâncias, quando estão combinadas numa medicação que a gente chama, de uma formulação que a gente chama de uma formulação espectro completo, que tem todas as substâncias da canabis, elas agem de forma sinérgica, potencializando o efeito. Então, é o que a gente chama de efeito anturrage, ou efeito comitiva. Quando as substâncias estão juntas, elas potencializam os efeitos, e também acabam exigindo doses menores. Diferente do canabidiol isolado, que a gente tem que usar uma dose muito alta para chegar em algum efeito no paciente. Bacana, cara. E isso daí, logicamente, a formulação e a receita que vai ser construída desse medicamento, ela é levada em consideração, inclusive, a STHC fazer só o efeito de combinar aquela receita de bolo, que é esse monte de canabinoides. Você falou em terpenos e também tem os flavonoides. Exato. E o que fazem esses flavonoides no meio dessa salada de fruta toda e de canabinoides? Os flavonoides, de modo geral, qual é a ação dos flavonoides, de modo geral? É uma ação que é anti-inflamatória e uma ação que é antioxidante. Isso aí, tanto na canabis como em outros produtos vegetais também. Se a gente parar para pensar, as principais doenças que nós temos hoje em dia, elas estão diretamente relacionadas à inflamação e também ao estresse oxidativo. Então, diabetes, pressão alta, colesterol alto, aterosclerose, que são as placas de colesterol que acabam entupindo as artérias, o Alzheimer, o câncer, tudo isso nasce do estresse oxidativo e da inflamação. E os flavonoides, eles têm a função justamente de combater esses dois fatores. Estresse oxidativo. Aparece uns nomes assim que eu fico morrendo de medo, cara. Mas morrendo de medo. Vamos lá. A gente fala, então, que esses canabinoides, que existem um monte aí, servem para ansiedade, insônia, TDAH. TDAH, eu acho que é um negócio muito complicado falar nisso, porque todo mundo que se for ler, fala assim, eu tenho TDAH. E virou meio que moda falar que tem TDAH. Ah, não, eu estou esquecido de ter TDAH. Ah, eu tenho dificuldade em focar a coisa, mas ele está com o celular ligado, com o tablet ligado, a televisão ligada, filho chorando, carro batendo, sereno do outro lado, conta para pagar e ele fala, não estou conseguindo concentrar. Não, ele está com a sua atenção desperta e está estressado. Então, não é TDAH. Então, eu acho muito. Autismo, a gente falou, as donas crônicas que a gente falou, depressão a gente falou, anorexia e epilepsia. A epilepsia, eu entendo que vai acalmar a pessoa e colocá-la numa situação e o tratamento disso a longo prazo, consegue-se manter uma qualidade de vida para esse epilético? Atualmente, na epilepsia, a cannabis aí é mais o cannabidiol isolado mesmo, inclusive o uso original do cannabidiol foi justamente o uso anticonvulsivante. Então, aqui no Brasil, ele já é permitido, inclusive pelo SUS, para algumas condições, duas condições, a síndrome de DRAP, salvo engano, de DRAG, e uma outra condição também que cursa com convulsões. Então, o cannabidiol, ele tem propriedades anticonvulsivantes. Então, não é apenas uma medicação ansiolítica, uma medicação para controlar, para acalmar a pessoa que tem epilepsia, mas sim... Vai na causa. Exatamente. Não é um efeito. Exatamente. Ele age de forma de diminuir o número de convulsões. Tem até uma história engraçada, né? Por favor. Se demorar, não tem problema. A gente traz sanduíche e Coca-Cola. Eu atendi um paciente e aí ele tem um cachorro, um bulldog francês. E ele falou que o cachorrinho dele estava tendo muitas convulsões. E ele me perguntou se ele poderia dar o medicamento que ele estava usando. A cannabis, né? Ele estava usando o medicamento sem THC. O Broad Spectrum, né? Que tem todas as substâncias menos o THC. Ele estava utilizando, que ele já utilizava. Perguntou se podia dar para o cachorro. Ele deu para o cachorro, o cachorro melhorou. Aí ele pediu a indicação também de uma veterinária. Eu indiquei a veterinária. A veterinária prescreveu de outra marca. Começou a piorar de novo. Eu falei, olha, volta com o que ele já estava tomando. Que era o que eu tinha prescrito para ele. Deu tudo certo. Até onde eu sei, o cachorrinho está bem. Não teve mais crise. Que legal. Tchau. 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 O que é isso?